Em nenhum momento eu afirmei desconfiança ou intenção de inibir a Lava Jato. Basta olhar as minhas entrevistas. Numa revista semanal, a manchete é a Lava Jato está blindada. No encontro que tive com os meus colegas advogados na UAB de São Paulo, disse categoricamente que a Lava Jato era uma oportunidade única de se conceber no Brasil uma nova ética pública. Em outra ocasião, com alguns de vocês que estavam comigo naquele momento, ouvirem-me usar a expressão categórica de, como é que foi, marco civilizatório. Usei essa expressão e foi publicada, marco civilizatório. E por quê? Porque não há como. A Lava Jato é um programa de Estado, não é mais coisa de governo, nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem de Executivo. É um programa de Estado, é uma vontade de Estado, é demanda da sociedade brasileira. Nenhum país do mundo, isso eu digo em face da minha experiência internacional na transparência e reuniões em diferentes capitais do mundo, em programas anticorrupção, revolve as suas entranhas com a intensidade e o vigor que o Brasil está fazendo.